E aí galera marombástica, mais um vídeo de unboxing dessa vez Health Designs, mais uma caixa, uma caixa relativamente grande. Queria estar alertando também as pessoas no início desse vídeo que tome um pouco de cuidado com a balança da Health Designs, balança aquele peso que ele mostra lá. Tem um pouco de cuidado que nesse pedido em específico, eu acredito que tinha dado 3.5 libras. Na caixa está aqui 4 libras e por pouco não foi taxado. Olha só, 63,51, 4 libras, no limite, eu não sei como foi que passou sem taxação. Tomem cuidado com a compra de produtos acima do valor. A Health Designs pode se enganar e mandar o valor da compra, de fato. Eu acredito que a compra deu um pouquinho mais caro, mas de fato tem que ter um certo cuidado. Bom, vamos lá. A mesma forma né, Health and Build, Personal uso. Só que essa caixa passou direto pela alfândega, graças a inobservância de alguém lá. Bom, o importante é que chegou. Vamos lá, fazer o unboxing, ver os produtos que realmente chegaram. Eu não sei muito bem o que veio nessa caixa, até porque um adesivo cobre o outro aqui e o número do produto está lá embaixo, do outro lado. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui sem mais perda de tempo. Pronto. Pronto. Vamos lá. Inicialmente vou tirar os produtos, depois vamos ver o que é aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Beleza aqui. Ah, tem bastante coisa. Por isso que... Ah, porque esse negócio aqui é grande, me enganou. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a caixa. Tá, a caixa aqui do lado. Vamos lá. Tem bastante coisa dessa vez. Vamos encostar aqui para que todo mundo possa ver o que foi pedido, né? Bom, vamos começar aqui pelo Set Keto. Esse suplemento merece um vídeo somente falando sobre ele, porque é essencial na perda de peso e no controle de ganho de peso. Bom, é... O funcionamento dele, essas coisas, eu vou estar vendo se eu consigo colocar, né? Aí como um vídeo separado. Mas vamos lá. O Set Keto foi um dos produtos. Ah, vocês já estão vendo o Aluminolate, né? O Claro. É... Conjugado. Realmente acabou da Optima. Óptimo. Gostei muito. Mas... É... Mudei de... 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 De marca, justamente pelo preço, né? O preço é importante. É importante também. Bom, não vou estar abrindo porque eu não vou estar fazendo uso agora. Vou dar um tempo nos olhos. Ficar só com o olho de peixe, né? Vamos lá. Vamos separar aqui no canto. A... Extrato de chá verde. Extremamente importante para controle da... É uma... Eu acredito que seja um antioxidante, né? Além de ter outros fatores que... É... Ajudam na... Na... No funcionamento do coração, né? É importantíssimo, né? Ah, isso aqui. Mais uma glucosamina, né? Com droidina, com MSN. Para estar guardando aí. Não sei como é que vai funcionar os preços nesses dias. Na Health ou nesses meses. Aqui. A... Aconselho... A todos comprarem. É o acetil-L-Carnitine. Ele é melhor... Do que só a L-Carnitine. Ele tem uma absorção mais rápida. Né? Pelo que eu pude entender, né? Ainda tem emetionine. E tem vitamina B1. É importante aí pra estar compondo... E favorecendo a perda de peso, né? Aqui. Neurocore. Essa é a nova forma. Então, trata-se de um pre-treino. Né? Vou estar consumindo ele. Eu não estava usando nenhum pre-treino. Eu estava usando mais um... Termogênico. Aí eu vou dar um tempo no termogênico. E usar o... Neurocore, né? Essa nova forma pra ver qual é. E quando acabar o Neurocore, eu vou tomar... Esse outro pre-treino aqui. Que é o... O Expander. Muita gente tem... Tem... Falado muito bem dele, né? Então... Comprei. Estava na promoção. Na Health. Eu não sei se ainda está. É bom procurarem e ver como é que está aí o... O... As promoções, né? Sim. Pedi duas garrafinhas dessa. Essa... Forest Leaf. Vou abrir aqui ela. Duas garrafinhas. Agora eu estou louco por esses shakers, né? Vamos abrir aqui. Vi um comercial sobre ele. Parece bem interessante. Aqui. Nada de muito excepcional. Um... Um... Um shake é normal. Tem essa parte aqui, ó. Talvez pra favorecer a mistura. E aqui... Normal. Um suspirozinho. Pra... Acho que pra facilitar... A... Você tomar o shake. Alguma coisa. Beleza. Beleza. O outro não vai abrir. O outro eu vou estar dando presente. E... É isso aí, gente. Mais uma vez. Veio bastante produto, né? No caso... A... A compra... Foi além dos cem dólares. Realmente eu... Eu me... Eu me descontrolei um pouco nessa compra. Nunca mais eu vou estar fazendo isso. Vou estar sempre pedindo poucos produtos. Um pouco peso. Ou até mesmo um produto só. Com frete menor, né? Vale a pena. Você pegar um frete de 30 dólares. É melhor você pegar um de 6 e pedir o mesmo produto. E... E ter certeza que ele vai vir, né? O... É bom informar também que... Quando passa pela Anvisa... Pode acontecer várias coisas, né? Eu tava vendo lá pelo... Porta Maromba que... Você pode tanto receber um memorando do... Ou um... Uma carta da Anvisa, né? Não é uma carta não. Seria aquela... Aquele método mais... É... Uma informação, né? Pra que você tá usando aquele produto, né? Porque normalmente aqui tá tudo em inglês. E eles prezam pela velocidade, né? Mas isso é... Nunca aconteceu comigo ainda, né? Aliás, não aconteceu comigo ainda. Mas... É... Acredito que... Não seja... Um bicho de sete cabeças, né? É... Vamos lá, gente. Então... Tá aqui mais um unboxing. Obrigado, gente. Valeu. Ah, esqueci de falar quantos dias demorou esse produto. Ele foi mandado... É... Dia 2... Não, 22 do 2, 2013. Hoje... É 16 do 3... De 2013. Então recebeu uma coisa aí abaixo de 30 dias, né? Graças a Deus, passou direto. Agora vamos torcer pras outras, né? Lembrando que... Cuidado com a balança da Health Designs e cuidado também com a questão do preço. Se for comprar, não ultrapasse 50 dólares. É a melhor dica possível... Pra se ter produtos sem taxação. Obrigado aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.